A gente que eu achei perdido aqui Pegadinho Sobre aqui é novo Eu pensei Eu tava dormindo Sozinho É, eu tô firmada hoje E amanhã eu vou comer feijoada Ver uma parceria Feijoada, fechado Eu vou pedir pra duas pessoas Viver Eu vou chegar lá Viver Eu vou chegar mesmo assim Eu não tenho nenhum horário que vai chegar Eu não tenho nenhum horário que vai chegar Ficar escotando Ficar escotando Ficar escotando Ficar escotando Eu não quero saber de nada Nunca se tem outra raça Você tomando meu coração Eu ia falar que você está fácil, se ela está em casa, a mulher está aí em casa Está fácil, né? Você vai falar que você está fácil também, eu não sei Que eu e eu não me volta pra mim Que larga que você está aqui ainda? Estou aqui Meu bebê, estou com tanta saudade Volta pra mim Não te amo, não te amo Eu estou esperando o que vai gravar aqui Vai gravar, vamos lá Tô Deixa esse papo com a manhã, precisa da inspiração Já não consigo mais Preciso voltar atrás Não posso ir por outra razão Você é dona do meu coração Volta pra mim Estou aqui Meu bebê, estou com tanta saudade Volta pra mim Eu te amo de verdade Tirei minha oportunidade Eu levo o trabalho Que eu estou quase Tirei minha oportunidade Eu queria tirar a luz